Tem cara aqui embaixo Vou atravessar, vou atravessar, vamos, vamos, vamos Ah, esse é o cara meu Correu, 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 correu O cara me deu uma mentira, o cara ainda tava todo estourado, tinha com 3 paletes ainda Tem uma coisa da Pixar lá onde eu morri, bem aí né, do lado da rua tem uma coisa da Pixar Marca isso, marca isso Fica aqui, fica aqui, não sai não, sai não Tá no telhado, tá no telhado Sai não, sai não Os caras já saíram Tá no telhado, tá no telhado Um já foi Tá na água, tá na água Ah, canal Spock mil graus, sente a pressão meu irmão Tá no telhado, tá no telhado, tá no telhado